Nessa simulação, a paciente está em outra cidade e o médico ortopedista em Goiânia. Lá não tem especialista em traumas. A médica que está com a jovem machucada é clínica geral. Ela vai ser orientada pelo colega sobre o que deve fazer via Skype. Eu tenho uma paciente aqui que aproximadamente uns 40 minutos, ela teve uma queda, caiu de moto e torceu o tornozeiro direito. Esse tipo de atendimento virtual, quando tem um médico de cada lado do vídeo, já era regulamentado desde 2002. Doutora Vânia, diante desse quadro, eu sugiro que a gente realize uma radiografia em AP e perfil do tornozeiro e AP e oblíquo desse pé. E a senhora suspende a carga desse paciente, não deixa ele pisar, até a gente reavaliar as imagens junto com você. O uso da tecnologia na medicina vai poder ser ampliado. O Conselho Federal de Medicina aprovou uma nova resolução que permite a consulta online sem a necessidade de dois médicos. A conversa vai ser... Direta entre o paciente e o doutor. Oi doutor, tudo bem? Olá Fernanda, tudo bem? Já é uma prática informal. Determinados pacientes são muito carentes nesse aspecto. E perguntam, e mandam fotos, mandam indagações. E isso é um trabalho médico que ainda não poderia ser regulamentado e, portanto, não poderia ser cobrado. Acredito que vai permanecer, vai criar agora um mecanismo de a gente poder regulamentar e cobrar isso. Mas o Cremego não concorda que não tenha um médico ao lado do paciente durante a teleconsulta. Trouxe algumas coisas que ainda não são a realidade do médico, pelo menos no nosso estado. E algumas questões que vão contra a medicina tradicional. Por exemplo, você fazer uma consulta não presencial, sem um exame físico. O telediagnóstico também só seria possível em algumas situações, segundo ele. Leitura de exames, por exemplo. Não apenas baseado nos sintomas. E essa dor vai para algum lugar ou fica só nas costas? Ela é uma plantinha para a perna, ela desce, é uma dor latente, incomoda bastante. Ok, Fernanda. Esse tipo de queixa vai ser necessário em um exame físico presencial com um médico aí da sua cidade. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. De nada. Essas considerações vão ser levadas ao Conselho Nacional, para que alguns pontos sejam revistos. Entre eles, a telecirurgia. Isso mesmo, cirurgia feita à distância. Fazer isso à distância, sem um contato com o paciente, é muito complicado. Porque todo procedimento, mesmo robotizado, mecanizado, computadorizado, ele está sujeito a complicações. E na hora lá, nós precisamos ter um médico capacitado para a resolução das complicações. Se isso pega ou não, com a resposta, o paciente. Você toparia ser operada por um robô? Não. Não. Jamais. À distância. Por um robô? Não. Não.